Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 41, que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC, ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Já são mais de 65 mil inscritos, só tá faltando você. Não perde seu tempo não, clica no botão inscrever-se. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos lá. Questão 41. A resolução CFC nº 1370 de 2011, que trata do regulamento geral dos conselhos de contabilidade, estabelece a competência dos conselhos de contabilidade, nos termos da delegação conferida pelo Decreto nº 9.295 de 1946. Considerando-se a resolução CFC nº 1370 de 2011, assinado a alternativa que não constitui competência dos conselhos de contabilidade. Letra A. Ajuizar a responsabilização civil de profissional da contabilidade que tenha incorrido em prática inconsistente com as novas relatórias financeiras em vigor. B. Registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente o exercício da profissão contábil em todo o território nacional. C. Regular sobre o exame de suficiência, o cadastro de comunicação técnica e os programas de educação continuada. Ou D. Editar novas brasileiras de contabilidade, de natureza técnica e profissional, bem como os princípios contábeis. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos fazer um passo a passo então aí junto. Primeiro, a gente tem que ver o que a questão pede. E ela pede para a gente identificar a alternativa que apresenta a afirmação que não constitui competência dos conselhos de contabilidade. E o segundo passo, a gente vai ver qual estratégia vamos usar para resolver. Mais uma questão então puramente teórica, mas que entre as alternativas apresentadas não estava tão difícil de identificar. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 1370. Vou pôr aí no seu vídeo aí. O parágrafo 1º fala o seguinte, nos termos da delegação conferida pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, constitui competência dos conselhos de contabilidade observados ou dispostos no artigo 17 e 18 deste regulamento. Primeiro item aí, registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente exercida a profissão contábil em todo o território nacional. Aí tem dois, regular sobre a exame de suficiência, o cadastro e a alicação técnica e os programas de educação continuada. E o item 3, editar normas brasileiras de contabilidade, natureza técnica e profissional, bem como os princípios contábeis. Com isso, já é possível identificar qual das alternativas apresenta uma formação que não constitui competência dos conselhos de contabilidade, que é o da letra A, é o único item que não aparece na norma. Eu vou deixar aqui o link da resolução para referência futura aí para vocês. Basta clicar aqui na descrição do vídeo, que você acessa a norma completa na íntegra, para você poder estudar melhor. Muito obrigado por assistir o vídeo, então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Acesse aí, então, o link da resolução da referência futura aí, no caso, a norma completa aí para você poder acessar. E, assim, se tiver alguma dúvida, deixa um e-mail aí em contabilidadetv.com, que eu vou ter o maior prazer em responder. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Contabilidadetv.com. Lá você solicita as melhores apostas de contabilidade com o preço mais justo aí do mercado brasileiro. Questões aí, comentadas, teoria, material bacana para você poder estudar e aprimorar o seu conhecimento. E no final desse vídeo, pessoal, eu vou deixar um link do lado esquerdo, para você poder acessar meu outro canal, onde eu falo aí sobre coisas mais descontraídas e mais divertidas, pois nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito, no final desse vídeo, eu vou deixar um link para você poder assistir o próximo vídeo. E do lado inferior, na parte de baixo, eu vou deixar um link para você poder inscrever-se aqui nesse canal e ficar sempre atualizado. Compartilha esse vídeo, pois é muito importante divulgar o conhecimento contábil aí para a sociedade. E Deus abençoe. Sem Deus não somos ninguém. Fui, até a próxima. Fui, até a próxima.